Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte deste programa, aqui da nossa Diocese de Formosa, também aos ouvintes que nos seguem de outros lugares, diz quão importante é para nós a quinta-feira como uma estação da nossa parada no Santíssimo Sacramento para adoração a Jesus presente em corpo, sangue, alma e divindade na hóstia consagrada. Você sabe o quanto isso é importante. Nós temos sempre falado no nosso programa às quintas-feiras da importância capital do católico adorar Jesus Eucarístico, estar diante do Senhor na Eucaristia. O mundo não quer que a gente crê, que a gente acredita. Há muitas pessoas que vão desconsiderando o poder do sacramento da Eucaristia. E quando nós desconsideramos a Eucaristia, de tabela, a gente desconsidera o sacerdócio ministerial. E é exatamente isso que os inimigos da Santa Igreja querem. Que nós não creiamos mais na presença real de Jesus na Eucaristia, não creiamos também na sacramentalidade da ordem e assim desconsiderando a Eucaristia e o sacerdócio. Então a gente vai para um tipo de catolicismo que já não é mais católico. Esse é o objetivo que muita gente quer. Inclusive, pensadores, teólogos, eclesiólogos de dentro da igreja, muitas vezes amoitados, mas tem essa prerrogativa. Muita gente que quer superar a questão Eucarística e sacerdotal na igreja. Isso nós não podemos aceitar nunca. Porque é da tradição, é do magistério da igreja e tem o respaldo e o fundamento na palavra de Deus. Uma igreja sem a Eucaristia, sem o sacerdócio, ela não responde àquela base fundamental da igreja de Cristo deixada por ele. Por isso, vamos ao sacrário. Vamos fazer nossa adoração e dizer, sim, Senhor, eu creio. E você, meu irmão padre, não deixe que o seu coração seja alcançado por esta fadiga, por esta depressão sacerdotal que se abateu sobre muitos sacerdotes que perderam o sentido do seu ministério. Renove o seu ministério no altar. Você, meu caro padre, é o homem do altar, é o homem do santo sacrifício. E o fundamento da nossa igreja está aí, pelas suas mãos, em Jesus que vem nos alimentar através da Eucaristia. Dando sequência à nossa meditação do tratado prático dos vícios e das virtudes da Beata Conchita, nós estamos falando nesses dias sobre os vícios opostos à virtude da caridade. E ela nos apresenta hoje o vício da baixeza, dizendo que ela é filha da hipocrisia e da falsidade, e se hospeda em corações vis e rasteiros. Presta-se a todos os ofícios e é o antro do que é mais miserável e asqueroso. Satanás se vale dos corações baixos e degradados, que se deixam seduzir por vies interesses em crimes nefandos, por mil injúrias e sombrias maquinações. É ignóbio o tamanho, defeito ou vício no homem que foi criado a minha imagem e semelhança para o bem e para servir a mim. Mas seduzido por Satanás, o homem miserável chega a tal nível de baixeza que pisa mil vezes tudo o que é puro, sagrado e santo em troca de uma vil recompensa. O coração baixo é traidor, falso, dissimulado, ruim, egoísta, dúplice, embusteiro, cheio de inúmeros outros vícios, defeitos e paixões. A baixeza traz em si todo tipo de vícios. O coração baixo mancha-se com graves pecados, avareza, soberba e inveja formam seu corte. Ó defeito maldito que beira a paixão e pode precipitar a alma em graves quedas e pecados. Um coração baixo, rasteiro e grosseiro é incapaz de tudo o que é puro e santo. Seu remédio consiste numa transformação total do coração por meio dos sacramentos, mais é de difícil alcance por um coração endurecido no pecado e familiarizado com ele. Bem, a baixeza é essa tentação de todos os tempos em que os homens se igualam às coisas aqui da terra. Olham somente para elas e não é capaz de olhar para o alto. Você fica na baixeza, com seus bens, com suas famas, com suas recompensas nesse mundo, todas passageiras que não servirão para nada na hora da nossa morte. E assim, desprovido do sobrenatural, o coração se amarra, se entrelaça com as coisas passageiras da baixeza. Portanto, essa miséria a gente precisa tirá-la de vez do nosso coração. Nunca deixar que esse espectro materialista entre em nós. Você pode ser rico, pode ter suas coisas, pode ser bem-sucedido nos seus negócios, nas suas empresas, mas nunca amarra o coração nisso. Use dos seus bens para ajudar as pessoas, para dar segurança à sua família, para ajudar os pobres, a igreja, enfim, para fazer o bem. Não adianta criar uma contemplação dos bens passageiros, terrenos, esquecendo da realidade sobrenatural, visto que tudo passa, tudo termina neste mundo e a nossa vida passa. Ela é muito rápida. E a beleza do coração humano está em fazer a vontade de Deus. Essa é a finalidade nossa, fazer a vontade de Deus. Como casados na família, gerando os filhos, produzindo educação de qualidade para os seus filhos, o casal vivendo esse amor bonito, na vida religiosa, os religiosos sendo fecundos em caridade, em bondade, em zelo, no mundo sacerdotal da mesma forma, sacerdote que não olha e não amarra o seu coração às coisas passageiras e às famas, mas dedicados àquilo que não passa, às grandes verdades de Deus, e depositadas em nossos corações pela ação da graça e com a nossa permissão, nos faz livres de toda a baixeza e de tudo aquilo que pertence à terra, a esse mundo transitório. O Santo Evangelho desta quinta-feira, dia que nós celebramos também São Camilo de Leles, esse grande santo que cuidou dos doentes, que fundou hospitais. Aqui mesmo em Formosa nós temos o Hospital São Camilo, dos Camilianos, que faz parte dessa grande congregação de São Camilo e presta esse serviço, esse labor de evangelização em favor dos enfermos. E Jesus fala para nós em Mateus 11, 28, 30, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e vos encontrareis descanso, pois meu julgo é suave e o meu fardo leve. Como eu já disse outras vezes, essa foi a primeira passagem bíblica que eu conheci na minha vida quando menino, criança, na escola, a professora escreveu numa cartolina professora íria e colocou na sala do nosso pequeno e humilde grupo escolar ali na cidade de Campo Norte e a gente lia essa passagem impressionante. Eu nunca tinha colocado antes a mão numa bíblia, era uma criança, naqueles tempos em que era difícil até você adquirir a palavra de Deus e essa passagem ela me acompanha e muitas pessoas têm partilhado também comigo a acolhida desta palavra em momentos difíceis de suas vidas. Ela é uma palavra muito doce que traz ao nosso coração uma abertura para a submissão à vontade de Deus. Essa palavra ela fustiga com toda a força a baixeza, esse vício medonho que as pessoas colocam as suas esperanças e o sentido de suas vidas somente nas coisas aqui de baixo e não nas do alto. Essa palavra vem trazer para nós essa consciência que Jesus é o bom samaritano que cuida de nós que alivia as nossas dores que fortalece o nosso interior para superar aquilo que é mais duro na nossa vida. Quantas pessoas sofridas nesses dias com as perdas de parentes de amigos perdas econômicas e por aí vai. E somente Deus somente Cristo pode ser esta fortaleza para nos edificar e nos dar esta consciência. A vida não termina aqui. Cristo é maior do que tudo. Deus não nos abandona. Ele está sempre próximo de nós sobremaneira quando as feridas da nossa vida estão abertas e ele como bom samaritano vai depositar ali o óleo e o vinho para purificar as nossas dores. Confiemos. Pai Santo abençoa o ouvinte deste programa que passa por grandes dificuldades. O ouvinte que está sobrecarregado com os fardos da dor da doença do sofrimento das dificuldades econômicas enfim de todas as provações que tem feito o coração do ouvinte se tornar debilitado por causa da força e do peso desses jugos. Mas nesta hora Senhor que o teu Espírito Santo visite o coração do ouvinte deste programa para aliviar-lhes as dores os sofrimentos e aumentar a sua fé para que olhando para o alto saindo da baixeza possa dizer Senhor como eu te amo obrigado por me amar e cuidar das minhas dores cura Senhor Sara as dores e tristezas que estão no coração de tantos ouvintes que nos acompanham neste momento assim seja amém pela intercessão de São Camilo de Leles venha sobre você e sua família a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo amém uma feliz adoração ao Santíssimo para você e sua família no dia de hoje e até amanhã se Deus assim nos conceder esta graça Música 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 Música